As informações que a polícia passou até agora para a imprensa é que são 19 mandados de busca e apreensão que devem ser cumpridos em casas e estabelecimentos comerciais. Os policiais se reuniram aqui na Delegacia da Polícia Civil, cerca de 40 agentes de Foz do Iguaçu, São Miguel e Medianeira. Essa operação é comandada por uma delegada da Polícia Civil de Curitiba e logo das seis e meia da manhã, esses policiais saíram pela cidade para cumprir esses mandados. Ainda não tem mais informações a respeito disso, porque os policiais ainda estão cumprindo esses mandados mas logo mais eles devem chegar aqui com alguma coisa, a impressão, a suspeita é que seja algo relacionado ao contrabando mas ainda não tem certeza e logo depois, quando tiver mais informações a respeito desse caso, eu volto para contar para você.